A polícia sergipana conseguiu efetuar a prisão de cinco homens acusados de praticar assaltos em agências bancárias de vários estados do país. Eles são apontados como responsáveis também pelo assalto ao Banco Santander, em Aracaju, no dia 29 de janeiro, quando levaram em torno de 300 mil reais. Fabiano Bastos, Antônio Ricardo Linhares Pinto, Jean Carlos Borges, Rodrigo Justina e o cabeça do grupo, Paulo Roberto Ponati, estavam em um apartamento num bairro nobre de Recife. Todos eles são naturais de Joinville, em Santa Catarina, e segundo a polícia, já se preparavam para outros assaltos. Houve um trabalho de acompanhamento em Recife e efetuamos as prisões sem nenhuma intercorrência, que isso é muito importante, demonstrando a qualidade e o trabalho da investigação do COPE e da DIPOL. O quinteto estava em posse desses três veículos. Dois deles foram locados com uma identificação falsa e esse outro, com plotagem de uma TV por assinatura, era utilizado pelo grupo para armazenar o material usado no arrombamento a caixas eletrônicos sem chamar muita atenção. No meio do material, uniformes, rádios e até furadeiras eletromagnéticas. Segundo a polícia, o grupo agia com extrema inteligência. Eles não utilizavam armas e conseguiam retirar o dinheiro dos caixas eletrônicos, somente desativando o sistema de segurança. Eles conseguiam burlar todo o sistema de segurança dos bancos que eles atuavam, levando quantias robustas. Só que em Aracaju, na atuação deles, junto ao Banco Santander, foi mais de 300 mil reais em dinheiro. E eles já estavam se preparando para efetuar esse tipo de delito em outros bancos, em Recife e Natal. A investigação apontou que os homens cometiam os crimes e logo saíam da cidade, o que dificultou o rastreamento. Ponat, chefe do grupo, é conhecido como o rei dos caixeiros. Já foi preso em mais de seis estados brasileiros e em 2009, segundo a polícia, chegou a furtar cerca de 2 milhões de reais, fruto de quatro assaltos a agências bancárias. E acreditamos que eles vinham atuando quase que semanalmente. Então o trabalho agora da polícia sergipana é para fechar o inquérito policial, é identificar quantos bancos foram ocorrendo esse tipo de delito, para que nós possamos comunicar às polícias dos estados de origem, para que eles respondam também lá. Um crime que, segundo a polícia, ainda tem uma pena leve. A pena é branda e, invariavelmente, eles acabam saindo mais cedo do que a gente quer. Custodiados, os homens agora já estão à disposição da justiça e logo deverão ser encaminhados ao presídio. Vamos ficar presos aqui em Sergipe. O mandado de prisão foi expedido pela nona vara criminal aqui da capital. Esperamos ainda essa semana encaminhá-los ao presídio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.